Fala aí pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com com mais uma novidade aí pra vocês que são malucos por orquídeas. Gente, isso daqui é o Dendrobium anosmum cerulea. O que é o Dendrobium anosmum, gente? É o Dendrobium pendente, tá? Ele perde as folhas e carrega de flores, porém essa palavra cerulea refere-se ao roxo azulado que ela apresenta na sua floração. Então sim, essa daqui é uma das orquídeas azuis verdadeiras e não, aquela orquídea que você compra no mercado não é azul de verdade, ela vai ficar branca depois. E outra coisa, a orquídea azul verdadeira não é tão azul quanto aquela que ela encontra no mercado, tá bom? A orquídea azul verdadeira é um roxo azulado que é essa cor de nome cerulea, tá? Linda demais, planta de crescimento vigoroso. Pra quem gosta de planta de porte grande, fica um espetáculo maravilhoso porque ela perde as folhas e carrega de cima a baixo com flores, tá? A planta é fantástica, gente. Vale muito a pena você colocar ela na sua coleção. Quem tiver interesse, o link vai estar aí embaixo ou se preferir, acesse aí o site maisorquídeas.com.